Dali, forma uma corrente. O que é isso de corrente? Forma uma movimentação. A água sai dali, vai para lá em cima. Ela vai com base numa máquina que sai dentro d'água. Está bem? Uma máquina ligada à energia, ela vai para lá. Mas o que nós queremos bastante falar é de lá, naquele tanque, para aqui na torneira. Aquela ruxa lá no tanque, ela desce até aqui na torneira. Porquê? Porque ela tem maior quantidade de... Aquela ruxa lá, porquê que sai de lá pra aqui? Aquela ruxa lá em cima. Quando nós abrir, ela vem para cá, não é assim? Porque ela tem maior quantidade de... Água. E ela sai lá onde está cheio de água, desce para aqui onde tem pouca água. Quando nós abrimos aqui a torneira, ela sai daqui. Porque lá está cheia. E precisa sair de lá pra aqui embaixo. E nesse sentido, nós conseguimos ver que aqui há uma movimentação da água. Água sai no sítio onde está em grande quantidade, e desce para o sítio onde se encontra, é menor quanto? A humanidade. A humanidade. Aproveitamos aqui, aproveitamos a queda livre. Ok. Então, o que nós queríamos ver na base dessa água? Queríamos ver a corrente da água. Corrente da água. Se nós abrirmos aqui e deixar por algum tempo... É verdade que estamos a agressar a água. Mas se nós deixarmos por algum tempo... Vamos conseguir perceber que a água vai começar a escorrer. Não é? Sim. Ela vai escorrer, descendo para uma outra zona, onde não tem água. Ou, simplesmente, ela vai para lá porque aqui terá maior quantidade de água. Ela vai escorrer. Então, esse escorrer que vai acontecer com a água, é o que nós chamamos de corrente de água. Estamos juntos? Sim. Estamos juntos? Sim. Isso é corrente de água. Semelhantemente, como você estava vendo, aqui tem tubagem, a água sai de lá em cima e deixa para aqui. Também acontece o mesmo com as cargas elétricas. Aquelas que nós já falamos, aquelas cargas elétricas que nós falamos que elas podem estar... Uma carga pode ser carregada por dois sinais, não é? Sim. Quais são esses sinais? Positiva e negativa. Aham. Pode ser carregado positivamente ou ser carregado negativamente. Negativamente. Então, essas cargas movimentam. Estamos juntos? Sim. Movimentam. Quando são submetidos a um certo ambiente, essas cargas movimentam. Principalmente, as cargas negativas. Elas movimentam de um lado para o outro lado. Ok? Sim. Assim, esse movimento que as cargas fazem é o mesmo movimento que podemos comparar com o movimento da água. As cargas movimentam formando uma corrente. E essa corrente já não se chama mais corrente de bicicleta, nem corrente de água. É corrente elétrica. Ok? Sim. É corrente elétrica. Entre cargas positivas e cargas negativas, quais são as cargas que movimentam? Aprendemos que quais são as cargas que movimentam? Entre protões e eletrões, o que é que movimenta? Eletrões. Eletrões, não é assim? Sim. São cargas negativas. Negativas. Elas é que movimentam. Nós aprendemos que são as cargas negativas ou os eletrões que movimentam dentro de um corpo. Entre aspas ou em outras palavras, dentro de um fio. Estamos juntos? Sim. Mas fez um estudo e concluiu-se que o que deve passar a movimentar ou o que deve se estudar e como estivesse a movimentar são cargas positivas. Perceba melhor aqui. O real movimento da corrente elétrica são as cargas negativas, são os eletrões que movimentam. Porque eles é que têm capacidade de sair de um lado para o outro lado. Assim como elas se encontram girando naquelas órbitras, não é? Num átomo. Então elas têm a capacidade de girar. Só que percebeu-se que? Se lá tem maior quantidade de água, então aqui tem menor quantidade de água. O que está a movimentar? É a água que está lá na parte maior, onde tem maior quantidade de água. Vem para o lado onde tem menor quantidade de água. Também os eletrões. O que pode passar a movimentar, o que está a se estudar ou o que se concluiu que movimenta são protões, porque elas são cargas de sinais positivos. Então são eles que têm capacidade de movimentar para o outro lado. Comparando com o que é maior, é que sai para o lado onde tem menor. Então as positivas também vão para o lado onde tem as negativas. Então esses dois movimentos são chamados movimento real e movimento convencional. Vamos lá repetir. Movimento real e movimento convencional. Movimento real fala que as cargas que movimentam são negativas. Ou os eletrões são quem movimentam dentro de um condutor. Dentro de um fio. Estamos juntos? Sim. Os eletrões são quem movimentam dentro de um condutor. Condutor. Ou em outras palavras, fio. Pode ser fio? Fio. Aquilo que passa por aí é fio, mas na área da eletricidade também se chama de condutor. Os eletrões realmente são quem movimenta. Mas convencionalmente concluiu-se que os protões é que devem movimentar. Esse movimento dos protões é que se chama de movimento convencional. O movimento real é movimento dos eletrons. Eletrões. O movimento convencional é movimento dos? Protônios. Ok? Vamos lá repetir. O movimento real é movimento dos? Eletrões. E movimento convencional é movimento dos? Protônios. Podemos ir a sal? Então vamos. Estou bem, e você? Estou bem. Tenho trabalho de ligar com... Aí fez o que? Aí no joelho? Tenho ligado aqui. Nós estávamos a estudar a física aqui. Conhece a física? Não. Não conhece a física? Tenho a física. Nós estávamos a estudar a... Não, esse é a física. O que? Nós estamos a estudar aí o movimento da água, não é? Que sai lá do tanque para... Não é? E você perdeu. Perdeu ou não perdeu? Perdeu. Dizer perdi? Perdi. Perdeu ou não perdeu? Perdi. Isso mesmo. Ah, sim? Então hoje demorou chegar. Estava a fazer o que? A ajudar a mamãe, não é? Sim. Na mamãe. Na mamãe. Ok. 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 Nós estamos lá com aula. A aula de física. Que turma é? Unha. Então, vou para lá. O tipo de machineryão é um movimento ordenado. É um movimento ordenado. É um movimento ordenado.